E aí, é a nova geração! Sorriso, todas nozinhas É essa aí Fala com o trem, meu amor É pique de favela Fala em favela É pra ela Bota a mão na minha pica Por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha Por dentro da minha cueca Vou botar a mão na tua calcinha Por dentro da minha cueca Vou foguetar, foguetar, foguetar Tá buceta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar da buceta com raiva Chama ela, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão geral E chama, e chama Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e com os amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e com os amigos da boca Vendo a pistola, vendo a fuzil, vendo a pistola, vendo a fuzil, vendo a pistola, vendo a pistola Eita caralho, puta que pariu Bala com o treino amor, é pique de favela Falar em favela, é pra ela Bota a mão na minha pica, por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha, o dedo na tua xereta Bota a mão na minha pica, por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha, o dedo na tua xereta Bota a mão na minha pica, por dentro da minha cueca Que eu boto na tua calcinha, o dedo na tua xereta Vou foguetar, 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 vou foguetar da buceta com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar da buceta com raiva Chama ela, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão geral E chama, e chama Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pois amigo da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pois amigo da boca Vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem no fuzil Vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que pariu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado